Olá meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux. 500 dias de dicas de Linux, tutoriais para vocês e hoje a dica é bem simples mas é muito boa, eu adoro dicas simples e boas. Vou passar dois sites, um é derivado do outro. ExplainShell. O que esse site faz? Ele pega comandos de shell que você faça e explica, explica, vamos lá. Por exemplo, se eu fazer esse tar aqui, tar, olha só, ele vai pedaço por pedaço comandos, tar, aí ele mostra o tar, depois ele vai x, z, v, f, cada opção, olha que legal, depois o nome do arquivo. Legal né? Se eu quiser botar, por exemplo, zip-r, diretório.zip-diretório. Olha que legal, ele vai pegar o zip, vai botar o "-r", e vai botar para onde que vai. Se eu botar ls barra etc, ele vai mostrar que eu vou listar o barra etc. né? Se eu botar ls-la, ele vai mostrar o ls, o la e o barra etc. Vou pegar uns exemplos que vem aqui na página dele. Então esse aqui é uma ótima coisa de você brincar. Às vezes você está vendo um documento ali, eu não sei fazer. ó, cut, "-d", é o separador, "-f", é o primeiro, var, log, não sei o que, pipe, unix, "-c", sort, 1, "-n". O poder do unix está aqui, o poder do shell. Tá vendo como é que é legal? Então quer dizer, é um site que você explica os comandos do shell. tem um site que é derivado dele, deve ter outros na internet, tá? Show the code, esse aqui é especializado em banco de dados e configuração de servidores web, por exemplo. Então, por exemplo, você tem o post, por exemplo. Select, distinct, from, não sei o que, não sei o que lá. Então você vai dar o select, ele vai explicar como é que funciona o select, tudo, entendeu? Aí ele vai botar from, order by, olha que legal isso. Se eu tivesse isso na faculdade, seria bem mais simples a aula de banco de dados. Enfim, você pode botar, select, count, asterisco. É, é, o count, ele vai mostrar quantos tem. É isso. Então são dois sites muito interessantes, principalmente esse aqui do shell, que é focado em shell, que é a nossa área aqui do Linux, né? E aí você consegue rapidamente verificar e descobrir como é que a gente consegue fazer programas complexos, né? Comandos complexos e de maneira simples e você acaba aprendendo bastante, né? Então você pode navegar nele à vontade. Explainshell.com. Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Essa foi uma dica de hoje, bem rápida, certeira. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, no curso. Deixe seu comentário. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.